Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, não mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também convido você a participar das nossas lives, Twitch, Trove e The Live, todos os dias de segunda a sexta, das 18h até as 23h, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre um tema, tá? Sobre você ter mais de uma conta no Warframe, tá? Vai ter aí, né? A gente vai ter um crossplay aí, um crosssave aí, um futuro, né? Então você vai ter o quê? Você vai ter aí uma conta no PS4, você vai ter a sua conta no PC, eu tenho alguns amigos que jogam no PC e jogam no PS4, beleza? Então você tem duas contas, então como vai ficar isso daí? Provavelmente vão ser contas independentes, tá gente? Você vai poder logar numa conta, logar na outra e jogar quando quiser. Só que tem que tomar um bom cuidado aí, que tem casos de amigos, né? Que já tomaram o ban, por o seguinte, qual foi o motivo do ban, tá? Ele teve desconto numa conta, e aí ele comprou platina com esse desconto e passou as platinas para um amigo, tá? E aí a DE viu isso com uma transação irregular e baniu as duas contas, rapaz. O cara baneu até 2035. Então assim, até tem outro amigo aí que ele tinha, ele tinha recentemente, né? Nosso amigo aí, em Portugal. Ele tinha duas contas e ele tinha um notebook e um PC. Ele logou nas duas contas ao mesmo tempo, né? Uma no computador, uma no notebook. E quando você passar aí, tem de uma conta para outra. A DE foi e baniu. Então gente, toma cuidado com essa parte de transação entre contas, tá? Então no futuro, né? Vai demorar só o ano que vem, provavelmente, né? Mas a parte do crossplay aí, quando você tiver duas contas, tá? Fica esperto para você não tomar ban com relação a isso, tá? Já vou avisando desde já. Bom, qual é a vantagem? No meu caso, a vantagem que aí eu vi é o seguinte. Você tem o fator formas, né? Sabe que você pode fazer uma forminha por dia só, né? De graça, né? E assim, você fica muito preso, ó. Pode ver que eu tenho 240. Por que eu não consegui acumular bastante forma? Fora que veio a paga, sei lá, eu peguei 100 formas para cada conta, né? E o bom é o seguinte. Eu venho todo dia, venho aqui, ó. Tá vendo? Falta dois diagramas. O que eu vou ter que fazer, ó? Hoje eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui hoje, fazer umas missõezinhas e pegar mais diagramas. O bom também é que eu posso fazer o quê, ó? Eu posso vir aqui, ó. Nas incursões, né? Na missão diária. E conseguir também rivens. E fora os bônus todos os dias. O que foi a vantagem para mim, né? Como eu estou fazendo o conteúdo do UFM tem algum tempo, então eu tenho a vantagem, né? Além de tudo, de ter o quê? Espaço de rivens, né? Porque lá na minha conta principal, eu tenho 180 espaços de rivens. Aqui 150, tá vendo? Tá anotado, né? O que acontece? Quando eu quero passar algum item para um amigo meu, ah, fala, você tem um rivens assim, né? Eu consigo não só passar para ele, às vezes eu estou até de graça, ou também vender o rivens. E dar um bom dinheirinho no mercado. O rivens demora para vender, viu, gente? Não é uma coisa rápida, não. Então, se você tiver bastante riven, quiser vender, você vende lá no mercado e você consegue boas platininhas, tá? Então, é uma grande vantagem você ter aqui rivens. E também, gente, também, de criar builds, né? Como eu tenho aqui um espaço maior, né? Tenho duas contas, né? Então, tenho mais formas. Eu posso me dar o luxo de vir aqui, ó. Pegar uma arma aqui, quase ninguém faz vídeo. E tentar ver se ela é boa ou não, entendeu? Aí eu vou lá, ponho umas formas, gasto, né? E aí vai, tá? Essa é uma das vantagens que a gente tem também. E também, né, como aqui no nosso caso, tá? É uma conta que vai ser a 10. Essa conta minha já tem 800 dias de login, tá? E eu, nesse caso, eu não jogo com a frames primers nessa conta. Só com a frames normais. Aí eu consigo ter uma... Ver qual a diferença entre um e o outro, mas pra mim, tá de boa. Falando nisso, eu tenho que ainda pegar o Jairão, né? E tenho que pegar o Caliban. Rapaz, pensa o personagemzinho... Tem uns personagezinhos ruins, né? Tem aqui no nosso Caliban. É um que eu acho meio usado, mas tudo bem. Falou, gente? Essa aqui é uma dica que eu deixo pra vocês aí com relação a ter duas contas, né? Em breve, né? Então quem tem console, quem tem aí, né, PC, ou mesmo, e jogando nas duas contas, você vai poder... Tá jogando, assim, junto, né? Mas só cuidado, pra você não fazer troca entre as contas. Algumas pessoas fazem isso e não tomam nenhum tipo de advertência. Mas fique esperto, tá? Tem dois casos aí de amigos que fizeram isso e tomaram ban nas contas, tá? E aproveitando que estamos aqui, né? Minha continha mais se é zero. Eu tô aqui... Quantos dias eu fiz essa continha aqui, rapaz? Deixa eu ver a estatística... Aqui, ó. 1.600 horas já na continha secundária. Uau! Foi essa conta aqui que eu fiz o Bebiteno, né? Então com essa conta que eu consegui trazer aquele conteúdo do Bebiteno desde o zero, fazendo todas as missões, jornadas, e assim foi o nosso conteúdo aí do canal. Falou, gente? E se vocês gostaram do vídeo, então fica com algum alerta aí. Cuidado quando a gente tiver um crossplay aí, um cross save aí, pra você não tomar ban de bobeira quando tiver duas contas. Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo. Tchau! E espero você na The Live também, tá, gente? The Live, Trovo aí. Só colar aqui nas nossas livezinhas de segunda a sexta. Às vezes eu faço live do sábado e domingo, gente, mas não tem horário, tá? É quando dá na telha, tá? Então, na The Live, Trovo e também na Twitch. Todos os dias, das 18h até as 23h, eu tô lá trocando ideia com o pessoal. Falou? Deixa eu ver no vídeo. E toma cuidado com suas continhas aí, hein? É, rapaz, se dá banho, hein? Tchau! Deixa eu ver aqui no vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!